Música Música Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Começa cá, vai, vai. Agora vai bater, vai ficar aqui no meio. Ufa! Oxi, vai logo mô! Vai no meu! Eu vou participar não. Oxi, eu tô fraquinho, tô... Me chegando pesado hoje. É uma viagem, olha. Me dormindo no chão, tá, vamo! A CIDADE NO BRASIL A incestação 2012 Toma O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?